Alexandre, o que aconteceu na sua vida? Olha bispo, muitas coisas maravilhosas, né? Eu terminei o ano muito abençoado, graças a Deus. Construí praticamente uma casa, uma reforma maravilhosa. Uma casa dos meus sonhos, graças a Deus. E pude realizar, terminei o ano maravilhoso, graças a Deus. E coloquei no propósito desse ano a compra da minha empresa para esse ano. E graças a Deus, em meio a toda essa situação em que a gente está vivendo, Deus tem me abençoado. E agora, exatamente cinco dias atrás, graças a Deus, eu consegui fechar essa compra do prédio da empresa. Está aqui o contrato comigo, graças a Deus. Você está dizendo, aqui está um contrato, contrato de compra e venda. Você comprou o imóvel, que seria o imóvel da sua empresa agora, sede própria. Sede própria, graças a Deus, exatamente. Agora, nesse período, você está falando cinco dias. Exatamente, fechei agora, exatamente, nesse período de cinco dias. Em meio a toda essa pandemia que a gente está vivendo, Deus faz coisas sobrenaturais. E a gente ter a fé e a certeza e colocar em prática tudo isso que a gente vem vivendo. E tudo que a gente vem absorvendo as palavras maravilhosas que saem aqui do altar, que o Senhor tem empregado durante as segundas-feiras, são palavras maravilhosas que edificam a nossa fé espiritual. E isso é o que nos mantém de pé, mesmo diante de toda essa situação. Então, a gente vem superando. Graças a Deus, são maravilhas. E, em meio a tudo isso, eu trabalho com comércio, tenho padaria. E, assim, graças a Deus, tive vendas maravilhosas, assim, sobrenaturais. Deus, Ele supre a necessidade de todos nós. Ele é o nosso auxílio. Em meio a tudo isso, Deus, Ele faz coisas maravilhosas. Graças a Deus. Amém? Amém.